Eu também estou atrás de Robert Hoffman, esse homem me causou muito incômodo na minha vida, que é um escopato, que ele andou rondando, estou fazendo um dedo aí, incomodando as mulheres da região, e nós temos que resolver esse assunto aí, dependendo, não consigo mais dormir também. Esse homem é um louco, está me enlouquecendo a vida, é um tarado, um maníaco depravado. Dizem que ele gosta de tomar vodka com iogurte. Sabe o que significa essa mão, Flávio? Ah, mas o que é essa mão? Você acaba para lá? Lá para a beira do mar, até a beira. Aí eu estou te filmando cabelo, textura, barba, até a orelha, tudo racinho, tudo bem. Imagina. É, em 1912 ele morreu. Fala isso. Em 1912 ele morreu. Em 1912 ele morreu. Ou, em 1913. Em 1912, na verdade. Não há dúvida. O tsunami é iminente. O tsunami é iminente. Uma praga está instalada nessa região. Uma praga está instalada nessa região. E eu preciso me deter também. Você não está sozinho nessa saga. Eu conheço, conheci ele muito bem, por volta de 1912, 1913. Afundou num bote com a sua lady. Mas, por volta de 1952, ele voltou e assombrou as garotas dessa região. Como se não bastasse até os homens ele se molestasse. Eu sei que a sua procura é longa. Você precisa coletar informações. Eu sei pouco sobre esse homem. Eu ouvi dizer que é um parado, maníaco, depravado. Posso tomar iogurte com vodka. Iogurte de morango. Mas, nessa ilha... Mas, nessa ilha, existem muitos mistérios. Você está isolado. Mas, nessa ilha... Obrigado. 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 Obrigado.